Conformidade de gênero? Já era! Ricasso? Paga comédia, não monogamia? Eu vou te pegar! Sim, está começando mais um Fora da Caixa. O Fora da Caixa que a caixa mais Fora da Caixa que o próprio Fora da Caixa. Uou! Palmas, palmas, palmas. Foi difícil, foi difícil, foi difícil. É... Então cá estamos nós novamente, mais um Fora da Caixa, como vocês podem ter percebido. Pela minha voz, apresentando aqui. Andrezinho está ausente hoje, Andrezinho tomou sua vigésima quinta dose de vacina de Covid. Vacina de Covid? Para Covid? Anticovid? Anticovid! Vacina anticovid! É... Mas Andrezinho está moído de cama, então cá estamos nós. Eu não apresentei as pessoas, né? Eu, Eduardo Sushi, acompanhado de... Eu, Rafael Kina, acompanhado de... Fernando Tengu, acompanhado dele, Eduardo Sushi de novo, olha só. Exatamente. O tempo é um ciclo chato. Exatamente. É quando... Vocês vão ver no de liça que vai sair, gente. Quando o pai não está, a criança... Toca o terror. Ou... Bons DLC Cedilhas, hein? Fiquem atentos. Foram bons DLC Cedilhas. Sinceramente. O caos reina quando o André não está presente. Mas antes da gente começar de vez o programa, o Fora da Caixa, ele é o programa do Jogabilidade, onde a gente fala de coisas. Ponto. Coisas? Coisas, é. Mas a gente fala de tudo que não é videogame. A gente fala de anime, a gente fala... Sei lá, a gente saiu e fez uma coisa maneira, a gente comeu uma coisa maneira, a gente assistiu alguma coisa maneira, leu, ouviu, a gente vai falar aqui pra vocês. E o Fora da Caixa, assim como o Jogabilidade, só existe graças a pessoas como você, que está aí assistindo a gravação ao vivo ou ouvindo editado no seu agregador favorito de escolha. E graças a vocês também que apoiam a gente através das nossas campanhas no Patreon, no Padrim, através do nosso PicPay, no Tipaí, Sub na Twitch e todas essas coisas aí que você pode ir lá no Jogabilidade, onde é a barra contribua ou apoia... Contribua. Barra contribua. 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 E você pode ver lá todas as suas opções e métodos que você pode apoiar a gente. Escolha o seu favorito ou é só espalhar a palavra mesmo. Vai lá no Blue Sky pras três pessoas que tem lá seguindo você e fala, porra, o Jogabilidade é maneiro. Estamos no Blue Sky e no Threads. Sim, estamos lá. Exatamente. Importantíssimo, hein? É... No momento em que o Twitter morrer, estamos nas outras redes. Inclusive, não sei se vocês sabem, né? A gente tem outras redes. A gente tem... Instagram. A gente tem um Instagram e a gente tem um Facebook. O Facebook, acho que nem sei se tem mais. Não sei também. Então, eu acho que ele ainda existe e a gente só não entra nele faz anos que a gente não entra no Facebook. Mas alguma coisa que a gente tem também é o Discord, que você tem acesso com apoio a partir de R$15 ou através do sub na Twitch, você tem acesso ao nosso Discord. E lá, acesso ao DLC Cedilha, podcast especial pra quem apoia a gente, que a gente já citou aqui que não tem o André nos últimos episódios e tá uma loucura gostosa. Tá uma loucura gostosa. O que também é uma loucura gostosa, Sushi, é que agora nós temos o... o... o boné do jogabilidade. Isso é verdade. É verdade. É um outro jeito de você nos apoiar. Né? Se você... Pra quem tá assistindo aí o ao vivo no Twitch.tv barra jogabilidade, tá vendo na tela. Se você não está presente, né? Nesse momento de comunhão, é... Considere na próxima semana aí, numa data vindoura, você vir na nossa Twitch e acompanhar uma das nossas gravações, né? Ou do Fora da Caixa, ou do Vértice, ou até, quem sabe, de um Saideira, né? Ou um Steam aleatório. Ou um Steam aleatório, né? Exato. Então você corre o risco de a gente estar online, ao vivo, a qualquer momento da sua semana. Então, boné, né? Lá na loja do As Baratas. Isso. Correto? É, corre enquanto tem, porque tá tiragem limitada, por enquanto, meio que de teste, pra ver como é que vai ser a recepção e tudo mais. Isso. Né? Mas, pô, é um boné maneiraço, assim, bonitão, muito bem feito. E corra que a polícia vem aí, né? Que as unidades são realmente limitadas. Exatamente. Dados, reclames iniciais aí, vamos para a discussão principal do Fora da Caixa. Alguém quer começar? Acho que o Rafa deve começar. Por quê? Tá bom. Aí, aí, aí. Já que foi me dada... O boné acabou! O boné acabou, ei! É... Pra quem tá ouvindo isso gravado, então, o boné acabou. É, não, é só... É, Yoshi, tira essa parte do boné. Ah, mas as pessoas querem atentas pra da próxima vez. Não, mas é melhor não falar nada. Não, não, não. É melhor não falar nada. Yoshi, deixa, porque aí as pessoas vão saber que elas têm que ficar atentas ao jogabilidade, se elas querem um bonézinho. Yoshi, corta essa parte. Já tem no vértice, já as pessoas já estão conectadas. É, the end of boné. Acabou o boné. Ah, então vai ter que tirar o boné lá. Sim, eu vou tirar. Já tira, é. Aí, ó. Pum! Tchau! Tchau, boné! É, tem que alimentar o fomo. É, mas agora começando o seu bloco, de fato? Então, já que eu fui incumbido com a tarefa de começar aqui, eu vou começar, então, com o filmezinho que eu vi recentemente, porque ele lançou recentemente, direto na Netflix, que é o filme de Nimona, né? O Nimona, que é uma HQ bem famosa, ela começou como... Eu acho que não só ela começou como... A HQ é a transposição direta dos posts no Tumblr. Ela começou no Tumblr. Olha aí. E, então, o pessoal acompanhou ela inteirinha, assim, né? Tipo, o autor dela lançando capítulo a capítulo. O NB. Que é o... NB? ND? 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 Que é o autor... Deixa eu abrir a minha... A minha cópia... A minha cola. O ND Stevenson. Esse cartunista americano. Que... Então, começou aí, lançando Nimona no Tumblr. E era muito famoso no Tumblr, virou uma HQ... Foi compilado numa HQ, que é bem famosa. Teve tiragem física e tudo mais. Exato, exato. E ganhou vários prêmios, HQ. Isso, o ND, que é o Nate Stevenson. É porque, se eu não me engano, curiosidade, o Nate é um homem trans. E também que se identifica muito com a não-binaridade. É... Só que eu acho que o nome dele, no papel... E os pronomes dele são ele e dele. É... O nome dele, no papel, é ND. Hoje em dia. Ok. Eu acho. É. De qualquer maneira, a adaptação de Nimona pra um filme está para ser feito há muito tempo. Tá rolando, tipo, altos grama, né? Porque ia fazer, depois não ia fazer. Não, então, é porque estava, tipo, desde 2015. Ia fazer, ia ser feito, ia ter, até, acho que, parte da Disney ia fazer. Pelo menos a Disney ia ser publisher, sabe? Só que a Disney estava encrencando com algumas coisas, né? Porque Nimona é... São dois protagonistas. Um deles é um... É um homem gay. E a... Que, né? Que é, tipo, abertamente gay. Não é uma coisa, tipo, que a gente estava acostumado antigamente, né? Que era só... Ah, ele vestiu rosa, então ele deve ser gay. Não. É um homem gay. E o outro é a Nimona. Que... Poderia defini-la como uma alegoria ao gênero fluido, sabe? E a não conformidade de gênero. Então a Disney, né? Estava um pouco encrencando com isso. Mas aí tudo mudou. Quando a Disney comprou a Fox, aí eles não iam mais fazer esse filme. E aí esse filme foi pego por outra pessoa. E aí também não deu certo. E aí foi pego em 2020, 2021, pela... Exato. Essa é a Blue Sky. A Disney comprou e fechou. É. Aí... O negócio é que o filme já estava, tipo, 70% pronto. Quando fechou. Então eles tinham muito já preparados. E aí... O negócio é... Esse filme, Os Direitos, foi financiado, publicado, além da Netflix, pela Anapurna. Olha aí. Então, tipo, esse filme é da Anapurna Studios. Loucura. Que hoje em dia a gente atrela na Anapurna. A videogames. O nosso meio, pelo menos, a videogames. Mas começou com uma... Uma... Um estúdio de lançar filmes. Exato. A Anapurna Pictures, que lançou ele. É... Então lançou recentemente, esse mês... Na verdade, o mês acabou de virar, né? Mês passado, ou esse mês, não sei. É... Lançou na Netflix. É um filme curtinho, animação. É uma hora e meia, assim. E... Então ele... Ele... Ele conta a história desse reino, que... Fala, ah, era um reino pacífico e as pessoas não sabiam. Mas também apareceu um monstro e aí esse monstro foi... Foi expulso pela Grande Guerreira. Que eu esqueci o nome. Gliok. Não, não sei. É alguma coisa com G, eu acho. A Grande Guerreira. A Grande Guerreira. É com G. É Grande Guerreira com G. É verdade. É G. É Grande Guerreira. É... E aí, esse reino foi, tipo... É... Criado pela Grande Guerreira. E os descendentes dela. E essa ordem de cavaleiros que ela estabeleceu. Pra manter o mundo seguro do monstro. E então... Tipo, se passam... 500 anos. E... É um mundo muito interessante. Porque é um mundo... Eles vivem todos dentro dessa muralha. E é meio... Cyber medieval, assim. O mundo, sabe? Tipo... Ele é meio cyberpunk. Só que ele tem um monte de coisa de... De armadura de cavaleiro. E... E... Cavalos. Esse tipo... Essa estética de castelos. Então, tipo... É bem... É Glorif. Obrigado, Tô Fornada. É Glorif o nome da Grande Guerreira. Mas é engraçado isso da estética. Porque eu não assisti o filme. E tudo que eu vi de imagens e trechos. Coisinhas, assim, perdidas pela internet. Eu achava que era algo mais medieval. Mas... Magia fantástica nesse sentido. Aí o trailer tá passando aqui na live. Tem um monte de coisa. Carro voando. Mas pra também cyberpunk. Eu tô tipo... Quê? Então... É essa mistura, assim. De cyberpunk com fantasia medieval. É bem... É bem legal a... Ambientação. A ambientação. Mas então... Aí passam esses 500 anos. Ou por aí. Isso é um cyberfueldo. E... Tem esse protagonista. É um dos dois protagonistas. Que... Ele... Vai ser, tipo, o primeiro plebeu a ser coroado... A ser... Coroado não, né? A ser... Condecorado. Condecorado como cavaleiro. Uhum. E isso tá sendo uma grande coisa, assim. Tipo... Né? Pessoas discordando. Pessoas concordando. Mas a rainha que cedeu isso pra ele. Tipo, ele era criança. Ele invadiu lá um treinamento. Se mostrou capaz. E aí, tipo, a rainha deixou ele fazer o treinamento. E... Se possível... É... Se ele conseguisse, ia ser o primeiro plebeu a ser... Condecorado cavaleiro. E... Se você não quiser spoilers nenhum... É legal o filme. É bacana. Acho que vale super a pena assistir. A única coisa que eu deixo de aviso é que ele é bem infantil. Ele é um filme... É... Classificação indicativa 10 anos de idade. Então ele é um filme pra crianças de 10 anos de idade, ok? Mesmo tendo... É... É... Beijo gay, por exemplo. Mas é um filme pra 10 anos de idade. Né? Que normalmente isso aumenta muito a classificação indicativa, né? Mas não. Então ele é um filme bem infantil. Bem infantil. É isso. Agora ele não põe spoilers. Do comecinho, pelo menos. Então ele tá pra ser condecorado cavaleiro. A rainha tá... Tipo, uma puta cerimônia. Num... Num coliseu, assim, sabe? A cidade toda assistindo. É... Passando na TV. No momento... Aí você é condecorado com a sua espada, né? Tipo... Ela pega a sua espada, te condecora. Fala... Em nome do pai, do filho, do Espírito Santo. Não é isso. É... É... E aí ela te devolve a sua espada, né? Segurando pela... Pela lâmina. Não. Pelo... Pelo punho. Pra você pegar pela lâmina, né? E... Pra você pegar pelo punho também. Bem... O negócio é... Quando a rainha... Tem dois punhos que tá, gente. É, é isso. Quando a rainha... Calma. Quando a rainha... Ela está condecorando... O nosso personagem principal... Alguma coisa tava errada na espada dele. Ele sente isso antes. O peso tava meio errado. Não sei o quê. Mas ele tava correndo ali na hora. Né? Ele que, inclusive... É... Namorado. Talvez meio escondido. Do... Do... Do tipo... Do cavaleiro mais... É... Do... Como é que eu posso dizer? Do cavaleiro não. Do pré-cavaleiro. Que ele tá se formando com ele. Na academia lá de cavaleiros. Mais badalado do reino. Porque ele é descendente da... Da garota guerreira. Descendente da grande guerreira. Glock? Não, era Glock. Era uma coisa assim. Glorief, eu acho. Glorief. 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 Isso. É... Descendente da Glorief. Ele é cavaleiro do sigilo. E, então... Aí a rainha está... É... Devolvendo a espada pra ele. E abre um dispositivo na espada. No punho da espada. Quando ele pega, assim, pela... Pela lâmina. E atira na rainha e mata a rainha. Pchum! Um laser. E aí... No reflexo, ali, imediatamente. O moço, que é o namorado dele. Corta o braço dele fora. O braço que ele tá segurando a espada. E todo mundo do reino começa a acusar ele. Meu Deus, matou a rainha. Redecida. Não sei o que. Vamos prendê-lo. E ele foge. Ele consegue fugir. Vendo isso que tá acontecendo. Essa... Essa menina... É... Que parece que tem algo diferente. Vai atrás dele. Pois acha que ele é um grande vilão. E... E ela pensa... Yes! Quero ser ajudante desse grande vilão. Vamos cometer maldade juntos. E essa menina animou, né? E ela tem a... Não diria que a capacidade é magia. Ela... 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 Ela é metamorfa. É. Ela é metamorfa. Exatamente. Ela pode virar qualquer animal. Ou... Ou imitar qualquer ser humano que ela quiser. Sabe? Isso de imitar o humano parece roubado. Isso. E... E... E aí... O que eu falo que tem essas alegorias... A... Não conformidade de gênero... É... De... Gênero fluido... É... Porque a animona, ela fica mudando o tempo todo. E ela fala que ela sente um comichão, assim... Quando ela... Quando ela... Quando ela não pode mudar. Ela muda para o que ela está sentindo na hora, sabe? Isso é... É bem... É bem interessante, assim. E a partir daí, então... Os dois vão tentar descobrir... Em meio aos trancos e barrancos... Quem armou isso para... Para o nosso herói aí, sabe? É... Será que foi o loirinho? Então, será que foi o namorado dele? Será que foi outra pessoa? Porque tem um cara que faz bullying com ele também, lá no... No... Na Academia de Cavaleiros. E... É um filme, como eu falei, é bem curtinho. Ele é bem legal. O final dele... Para mim, ele é uma crescente, assim. Tipo, não. Ele começa alto... Aí, para mim, ele abaixa, assim, bastante. Porque aí você percebe que ele é... Bem infantil. Ele é bem, bem, bem infantil. E aí ele termina num alto, assim, para mim. Porque eu acho que o final dele é bem bacana. Normalmente, essa é a onda de filmes, né? Começa num picozinho, diminui e vai para o pico alto e acaba. Então, mas eu sinto que... Talvez as minhas expectativas estavam erradas em relação a... A seriedade do filme, sabe? Porque ele é muito comédia infantil. De piadinha a... Cada segundo do filme. E as coisas não são levadas... Principalmente no começo, não são levadas muito a sério, sabe? O quadrinho é bem essa pegada também? Não faço a menor ideia. Não. Mas o... Mas então, tipo... É tipo o filme do Mario. Mas menos, menos, menos. Ele tem bem mais substância. Ele tem história. Sabe? Mas é... Tem várias vezes que eu sinto, pô, essa cena com uma dramaticidade, com uma seriedade. Ia ser tão legal. Só que é tudo tão escrachado e comédia que eu acabava não conseguindo levar a sério as coisas que estavam acontecendo. Mas é para um público diferente, né? Exato. Como eu falei, é para um público infantil. Então, se você tiver alinhado essas expectativas... E eu fico feliz de ter um filme com essas temáticas sendo infantil, sabe? Sim, é muito legal. Eu não sei como é que... Porque eu imagino que ele está fazendo o que vai fazer certo, porque o quadrinho é muito famoso. Mas... Porque os Estados Unidos estão tendo uma onda, né? De... Não só os Estados Unidos. É, mas os Estados Unidos é foda daquele... É a vanguarda da sacanagem. Dá, dá a vanguarda da putaria. É, eu acho que começou muito mais forte na Inglaterra. Os Estados Unidos abraçou e estão junto na transfobia fortemente, né? Então, mas aí que tá. Eu sinto que os Estados Unidos estão além da transfobia já, sabe? Ele está num nível de extrema direita, assim, que está absurdo, absurdo. É, que passou esses dias uma lei em algum estado que as lojas podem se recusar a servir pessoas LGBTQIA. Exato, baseado na religião. Exato. Esse caso é todo muito bizarro. Exato. E aí, tipo, do pessoal do Supremo Tribunal lá do... Dos Estados Unidos, eles ficam pra vida toda. Eles ficam muito tempo. Sabe, há 30 anos que eles ficam quando são indicados. E dos nove, seis lá foram indicados pro Trump. Um negócio assim. Então, tipo, teoricamente, esse tipo de pensamento... Então corrigiram, é Suprema Corte. Suprema Corte. Então é pro país inteiro, né? É, exato. O que que eu falei? Suprema Tribunal? Não, não, não. Eu que errei. Eu falei que era uma coisa estadual, né? Porque os Estados Unidos tem muitas... Das leis estaduais terem muito fortes. Ah, não, é. É pro país inteiro. Exato. O que piora ainda, né? Que é justamente essa Suprema Corte aí que tem o pessoal trumpista de extrema direita e que... Sabe? Então, seis são conservadores. É, mas antes tinha um equilíbrio maior. É, e aí, tipo, ele desequilibrou bem quando esse... Com esses dois aí que ele botou. Mas parece muito bom, saudável. Então, mas de qualquer maneira, eu imagino como é que vai ser. Porque ele é um filme que tá mirando um público infantil, mas ele tem essa... Essa... Ele tem esse protagonismo LGBT e essa mensagem de não conformidade, assim, de seja quem você é. Entendeu? E isso... Vendo as ondas... As ondas de boicote e gritaria e ameaças de morte que estão acontecendo por lá, eu fico até um pouco assustado pelas coisas que podem acontecer. É, mas o filme tá indo muito bem de público, né? É. E assim, ele melhasse. Ele é bem divertido. É... Sabe o que é foda? Como eu falei que ele é infantil? Existe algo em mim, e eu imagino que em todo mundo aqui na mesa, inclusive no André, que não está aqui, que Deus tenha, que... Uma espécie de inocência que morreu nos últimos anos, assim, sabe? Em questão de acreditar que não, as pessoas podem mudar e... Ah, não, as pessoas podem deixar o preconceito de lado. Principalmente nos últimos anos de proto-fascismo que tivemos aqui no Brasil, aliada à pandemia e as pessoas serem negacionistas e estarem morrendo, mas negando que as coisas são como elas são. E... Então... Isso acontece comigo no Farm for Z16, sabia, Tengu? Ah, é? Às vezes eu vejo, assim, uma coisa, tipo, ah, não! O Lano venceu os preconceitos dele, assim, tipo... E eu, tipo, eu não consigo mais acreditar nisso, sabe? Aham, aham. Tô ligado, tô ligado. E... E então, às vezes, essa espécie de inocência que em mim morreu, e, tipo, aí eu vejo e eu não fico tocado, sabe? Eu não fico, pô, que lindo, que bonito! Uhum. Eu fico, ai... Tolinhos! Aham. Mas, mas, nisso, como eu falei, é um filme muito bonito, que fala sobre aceitação, que tem uma cena de... de ação, assim, muito coloridas e divertidas e... e até bem... bem coreografada, sabe? O... o visual de algumas coisas, principalmente, assim, pro final, tipo, é muito da hora, é muito maneiro. Ele é meio... previsível, sim, mas, como eu falei, é infantil. Então, mandando a história. É um filme infantil, vá com isso em mente, assista porque é muito legal, tem pela comunidade LGBT, e é uma animação muito bonitinha, num universo muito interessante. E o quadrinho tem disponível aqui no Brasil, né? Tem, tem, tem. Tá lançado aí em português faz um tempo já. É, e o chat, eu perguntei aquela hora se o quadrinho é bobinho, e eles falaram que é bobo, mas não tanto quanto o filme. Ah, é? Ok. Então tá aí. Porque o filme é bem, bem do embobinho, tipo, com... com... PG-10, assim, as lutas, sabe? Não, mas, pô, né? Até aí faz sentido. Não, sim. Apesar de que começa com a rainha morrendo com um tiro no peito. Mas as lutas é... É bem, tipo, cartoon, sabe? Como se fosse Lonely Tunis brigando. Uhum. O... E, tipo, tem momentos, assim, que é... Ah, momentinho musical. Sabe? E umas bobeirinhas, assim. Eu acho que é um filme, inclusive, que se beneficiaria muito. Só que... Novamente, por ser infantil, por isso que eles não foram assim, ó, imagino. Mas de uma meia hora a mais, assim. Pra desenvolver um pouco mais algumas coisinhas. Mas como eu falei... As crianças dormem. Exato, exatamente. Eu acho que ele... Ele melhora um público certo e pra esse público... Ele é excelente. Espero que... Assista com... Que muitas pessoas assistam. Assistam com seu filho, filha aí. Exato. Sobrinha, sobrinha, neto. É, apresenta todo mundo. Pois é. Chama o avô. Só não, deixa o conservador assistir. Ele vai querer boicotar. Rafa, eu posso aproveitar. Eu ia deixar o meu filme pra depois, mas acho que vai ser um bom... Gancho. É um bom contraste. Ah, sim. Uma coisa com a outra. Eu vou falar de um filme hoje também. Um filme que saiu no comecinho desse ano. Foi janeiro, eu acho. Que ele saiu. Eu acho que ele saiu no cinema, mas depois... Pra... Pra... Serviço de instrumental. Ele é do estúdio, do novo estúdio aí, da moda do momento, o Neon. Ah. Que tava com... Pessoal, acho que a gente comentou no último Vértice, ou recentemente, que tipo, o Neon é o novo A24. É, sim. Uhum. E esse filme é um filme de terror desse Neon. Deixa eu pegar o nome do diretor rapidinho aqui, que eu esqueci de cabeça. Que foi dirigido pelo Brandon Cronenberg, aí o filho do Cronenberg. O diretor muito famoso aí por fazer filmes de body horror, né? O que contém body horror, né? Eu sempre uso esse filme de exemplo porque acho que é o único filme dele que eu assisti, que é a mosca. Grande clássica, a mosca. A mosca, acho que dos anos 80? Começo dos anos 90? Acho que dos anos 80. É, não é a mosca filme preto e branco desse lado dos anos 50. Não é esse a mosca. É esse filme que você ia falar? Só que pum, em vez de pôr. Eu não lembro se é com dois os ou com dois eles. É, com dois os. Tá. É... E o filho, né, seguiu o pai e tá fazendo o filme aí. Esse é o terceiro filme dele, se eu não me engano. Ele lançou um filme, acho que em 2020, que eu vi muita gente falando bem dele, também. Que... Qual foi mesmo o nome do filme? Esse eu não vi, eu tô curioso pra ver agora. Que é o Possessor. Hum. É, mas o filme que eu vou falar hoje é o Infinity Pool. Que... Pode parecer piscina infinita, mas é uma brincadeira, né? De piscina infinita e piscina de infinidades. Porque é o infinite com Y, que não é adjetivo, é substrativo. Fiquei a curiosidade que infinite de coisas infinitas como adjetivo é com E. Y é substantivo. Pois. É... Esse filme conversa um pouco com o tipo de filme com o que eu falei no último Fora da Caixa. Que eu falei num sonho febril que eu falei, falei, não falei nada, do sacrifício do Servo Sagrado. Hum. Ah, sim. É o filme que tem tons parecidos com esse do Servo Sagrado. Caralho, inclusive, Sushi, muito louco como a vida é... Parece que quando você vê uma... Quando você conhece uma coisa, depois você fica vendo em todos os lugares. Aham, aham. Depois eu fui ver um vídeo sobre... Como é que é o nome daqueles espaços que o pessoal virou muito na moda? Liminal. Espaço liminal? É, espaço liminal. Fui ver um vídeo de espaço liminal e cita o negócio... A caçada do Servo Sagrado. Sacrifício do Servo Sagrado. Sacrifício do Servo Sagrado. Como o uso de espaços liminais, assim, para dar uma sensação de desconforto. Exato. A parada desse Servo Sagrado é desconforto em coisas comuns, digamos assim. Que é bem espaço liminal, né? É, tipo, é um desconforto na maneira que o cenário é mostrado, um desconforto na maneira que as pessoas falam, um desconforto na situação. No ângulo de câmera. É. E o Infinity Pool, ele é um filme de desconforto, mas ele é menos sutil no desconforto. Ele é bem mais escrachado. Ele não é um filme gore, mas é como se fosse um gore do desconforto, digamos assim. Em vez de ser sutil, ele é jogado na sua cara. Hum. E... Mas é pra ser de terror. Ele é... O gênero dele é terror, mas eu não sei dizer se ele é um filme de terror. Ele é um filme de você se sentir desconfortável, de se sentir mal. Ah, tipo, o Albergue, você acha que é um filme de terror ou é um filme pra você se sentir mal, desconfortável? Ah, o Albergue eu diria que é lixo, mas... Oh! 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 Mas eu diria que o Albergue é mais um filme pra se sentir desconfortável. Uhum. Porque ele é um filme de choque. O Albergue é um filme de choque. E esse filme eu diria que é um filme de choque. Uhum. É... É tipo um... Um... Aquele que bota a boca no cu. Sentou Pai Humana. É, tipo isso. É tipo isso, só que um pouco mais... Soul Art. Ah, é mais que Sentou Pai Humana? Achei que Sentou Pai Humana era bem Soul Art, nunca vi. Sentou Pai Humana eu diria que é bem escrachado, assim, só na zoeira do choque mesmo. Talvez esse filme seja também só na zoeira do choque. É... Mas esse filme pra não ficar chovendo no molhado que nem eu fiquei com o Servo Sagrado que eu fiquei não querendo dar muito detalhe não queria entregar muito do filme eu fui assistir esse filme sem saber absolutamente nada dele só da recepção positiva. Uhum. E que tem o Alexander Skargard como protagonista eu acho que é isso não é o nome dele? É. E a Mia Goff também como uma das atrizes principais aí. A Sua Goff é... que é a atriz de filme de terror do momento, né? Pois é. Ah, ela é a... A moça... A Pearl... É, ok, ok. Ela é mesmo a... Isso. E... Eu sabia que era isso e que era do filho do Cronenberg do Cronenberg Jr. Era isso que eu sabia do filme. Mas eu vou ter que entregar uma parada que acontece com uns 20, 30 minutos de filme sendo que o filme tem duas horas então não demora tanto assim pra acontecer e o filme acontece em volta desse acontecimento então dele eu vou ter que falar que é o seguinte Calma Então você vai pular pra spoilers? Não, não é muito spoiler é uns 20, 30 minutos de filme Mas então fala pras pessoas se você recomenda ou não caso elas queiram pular Você quer se sentir desconfortável? Se a resposta é sim assista Infinity Pool Se você não quer não assista Infinity Pool Ok Agora... Resumindo Ok, agora pra level spoilers E que eu gostei mais dele do que do Servo Sagrado Olha Apesar que eu acho o Servo Sagrado interessante e recomendo Então vamos lá A premissa do filme é a seguinte Eu não lembro o nome de personagem porque eu tenho muita dificuldade disso gente, peço perdão Alexandre Descargarde protagonista do filme Ele é um escritor Ele escreveu um livro e tá com bloqueio Bloqueio como é que diz? Criativo Obrigado Ele tá com bloqueio criativo e não consegue escrever mais em um livro Ele tá há seis anos sem escrever em um livro Eu também Não, é eu tô há trinta e poucos anos sem escrever em um livro E a esposa dele é de uma família rica Aí graças à fortuna dela ele tá tentando fazer um um retiro pra ver se surge criatividade nele nisso Então ele tá passando férias Ah, deve ser muito bom ser rico né Ele e a esposa dele os dois estão passando sei lá um mês de férias não é especificado o tempo exato que eles estão passando lá mas eles estão passando férias num país fictício que é um país que eles falam que é um país muito, muito, muito pobre muito, muito, muito perigoso e que é turístico É inspirado em qual país esse país fictício? Nenhum específico você consegue ver tons de vários países Ah, ok Mas é europeu assim? Um pouco europeu um pouco sul América do Sul assim ele é muito parece Grécia eu consigo ver tipo coisa russa coisa coisa eu consigo ver coisa russa coisa grega coisa sei lá da América do Sul ele é meio que uma mistura de tudo assim Uhum Pô, e tinha que passar férias nesse país? Caramba, viu? Pois é É o submarino deles É rico, né? Uhum Aí a parada é o país é tão perigoso que quando os ricos vão visitar o país e as áreas bonitas do país é tudo cercado Uhum Então tipo ele tá num como que fala mesmo? Tipo um hotel com várias coisas assim ele tá num Resort Exato Ele tá num Resort que é cercado todo aramado com arame farpado em volta e tal e nem pode sair de lá Caramba Você só pode sair de lá se você tiver permissão do governo sei lá pra você sair pro resto do país Uhum Porque é muito perigoso o país É os Estados Unidos o país É Então ele tá lá passando férias nesse Resort e ele encontra a Mia Goff a Mia Goff aparentemente é uma fã Ah É dele reconhece ele fala Nossa você adora tanto seu livro e tal parará tá eu e meu marido aqui passando férias no Resort também e a gente vem com frequência todo ano a gente tá aqui e a gente conhece um point maneiro Ah não ó mas que bosta Um point show Que é fora do Resort Obviamente Ai meu Deus do céu Então o casal esse casal da Mia Goff e o marido dele e o marido dela os dois são ricos Uhum E faz uma mutretinha pra sair do Resort pega um carro emprestado com carinha e vai pro lugar que é muito bonito de fato aquele lugar meio paradisívo da água azul cristalina e passa um dia inteiro lá Santos A parada é se você sabe que o país é tão perigoso por que você vai voltar de madrugada eles ficam até de madrugada na porra do lugar Ah é porque rico é né acha que o mundo é deles É E no caminho mostra o quão pobre é o país oh meu Deus o país é pobre as pessoas são violentas né é bem caricato e bem bobo essa parte mas eu acho que ele tá tentando fazer algo depois eu chego lá a parada é na volta tá todo mundo meio cansado meio bêbado e tal e o Alexandre Scargaard ele se oferece tipo ah deixa que eu dirijo eu não tô tão bêbado assim eu dirijo só que ele tava com sono que já era tarde aparentemente então ele tava dirigindo meio que pescandinho assim sabe tipo opa opa rapaz e todo mundo dormiu no carro então não tinha ninguém pra ele ficar conversando e cutucando sabe pra não dormir caralho todo mundo sabe que tem que botar uma rádio bem alta e não pode dormir as outras pessoas aí o que acontece dirigindo de noites o farol do carro desliga da falha e fica piscando 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 desliga tenta de vir no escuro tá que pariu hein aparece uma pessoa na frente ele não vê atropela a pessoa mata a pessoa na hora caramba e eles decidem jogar no mar né não só vai só volta com um gancho nossa é foda já vi o filme só vai embora o pessoal só tipo foda-se vão correr o casal fala deixa que a gente se vira com o carro aqui que eles que pegaram emprestado só né vai e dorme e a gente se vira aqui toque 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 três batidinhas é a polícia do país fictício eita é de manhã no resort no resort eles acordam de manhã com a polícia indo lá falando ó senhor Alexandre Scargaard vem com a gente aqui que você fez merda então chega na delegacia como é que eles descobrirem separa é o casal né cada um ser interrogado separado chega ali e fala então ó é o seguinte o casal lá já entregou tudo é a gente sabe que você tava no carro X porque o o cara do carro X o detetive falando com ele é meu primo hum olha só então eu sei que o carro é dele eu sei que vocês pegaram o carro dele mas faz um favorzinho pra mim em vez de falar que vocês alugaram o carro dele fala que vocês não alugaram o carro dele e o cara tá meio que em choque né ele não sabe o que tá acontecendo então tipo hum tá bom eu acho né tipo o cara fala ó vai dar ruim pra mim se eu falar isso e não 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 muda nada não tá tranquilo tá tranquilo hum pra falar que não alugou o carro do primo dele isso o detetive só faz uma pergunta pra ele você alugou o carro do Zezinho da Mangueira? ele fala não ele pronto beleza show então pelo depoimento das outras três pessoas vocês roubaram o carro do cara saíram sem né o documento pra sair vocês atropelaram e mataram um fazendeiro e é isso vocês estão julgados aqui já hum é e você que tava dirigindo então foi você que matou a pessoa e a lei do nosso país é a seguinte quando você mata alguém o filho mais velho da pessoa tem direito a te matar é escândalos internacionais aí gente cadê os diplomatas? mas aí Rafa aí entra a diplomacia aí ele fala mas então pra incentivar o turismo no nosso país o nosso governo fez uma parceria com os governos mundiais aí de se um estrangeiro fizer alguma merda aqui e for ganhar perna de morte você pode pagar um dinheirinho aí que a gente faz um clone seu aí entra a parte mágica do filme nossa realmente tava de repente clone é novela eles fazem uma cópia eles não falam clone eles não falam esse termo eu esqueci o termo que eles usam tipo eco uma parada assim mas é basicamente um clone e o clone ele tem suas memórias do momento do procedimento ele é você é uma outra versão sua e a gente executa aquela pessoa em vez de executar você mas aí você tem que pagar o dinheirinho certo caralho assim ó esse é o futuro distópico que o capitalismo vai criar ok é verdade e é isso que acontece como a esposa dele é rica ele paga o procedimento faz-se uma cópia dele e não se sabe se é ele ou se é a cópia dele a criança mata entendi porque o filho mais velho do fazendeiro tinha 13 anos então a criança de 13 anos fica esfaqueando ele até a morte sei só que e eles são obrigados a assistir os dois o casal eles são obrigados a assistir a execução faz parte do acordo pra você tipo ó vê se não faz mais merda hein você acabou de ver você mesmo ser assassinado aqui só que a parada é que ele sente um prazer vendo ele ele sendo assassinado você vê o sorriso na cara dele dele ver ele mesmo sendo assassinado porra Alexander Skagard e o filme é sobre isso entendi é sobre o prazer que ele sentiu em ver ele mesmo ser executado é sobre Icos pagando pra sair impune independente do que faça então o filme eu sinto que o filme é essa crítica social foda de Icos lidando com qualquer problema com dinheiro tipo ah é criminoso fez merda assassinato atropelou pessoa que é uma história que a gente vê acontecendo né pessoas ricas atropelando pessoas e nada acontece feijoada é porque o crime não existe pro rico essa é a verdade exatamente então o filme eu sinto que ele é uma discussão sobre isso então ele vai e isso é tipo 30 minutos de filme tá gente então o filme acontece muita coisa na outra uma hora e meia com essa premissa de cometer crimes e clones e execução caralho eu quero muito ver esse filme onde você viu tá no cinema não tem maneira oficial no brasil de assistir até onde eu sei mentira eu peguei ainda no mundo né caramba é muito louco quando você abre a porta de casa caralho um filme tá lá o filme então o filme é sobre isso eu não quero dar muito spoiler entregar muitos acontecimentos mas é muito interessante parece interessante é muito desconfortável eu imagino e a maneira que termina é ao mesmo tempo insatisfatória e é o jeito que terminaria esse tipo de história querendo falar sobre esse tipo de coisa é muito legal gostei muito do filme olha só é e acho que é isso é difícil falar de coisas específicas dele né eu já falei um pouco né sobre o que eu acho que ele tá tentando discutir e tal você achou ele melhor que o matar o servo sagrado lá por quê em que aspecto é porque o do servo sagrado ele é muito arte sei eu sinto sabe ele é um filme que é muito uma experiência é um filme que é muito um sentimento que não vai pra lugar nenhum meio mais ou menos assim sabe ele é interessante o servo sagrado eu acho que vale a pena assistir mas enquanto você assiste ele é um filme então é um filme meio pegada índia de filme e arte assim que ele é muito fora do que você tá acostumado de pensar de um filme sabe de um começo e meio e fim de uma estrutura mais tradicional e tal esse filme não esse filme é um filme com uma estrutura mais tradicional começo e meio e fim normal ele vai ser mais arte digamos assim na abordagem temática e visual das coisas que ele tem muito ângulos de câmera e câmera girando e flashes e coisas assim pra fazer alucinação e algumas coisas assim que ele é mais arte nesse sentido mas em termos de filme filme ele é um filme filme sei é nisso ele não não muda não brinca muito não sei não assisti crimes of the future mas está na gaveta ele já tá engatilhado para ver em breve aí esse disque é gorezão mesmo né diz que é mais do que o do palhaço 2 ah não o terrorfire 2 eu acho que não tem filme mais gore que ele desses anos recentes não é que acho que ele é feito pra ser gore né ele é um mortal kombat em filme é o terrorfire ele é eu quero ver efeitos práticos de pessoas sendo mutiladas e coisas horríveis acontecendo esse filme não chega a esse ponto não não é de gore nem nada desse tipo é e o carmen of the future pra quem não conhece os crimes do futuro não sei qual foi a tradução oficial do filme é o filme mais recente do pai do cara do infinity pool né do cronenberg ah ok e é isso o infinity pool recomendo então recomendo o infinity pool é venha passar mal comigo de férias com sushi venha passar mal comigo de férias na crimeia e eu acho que essa parada do país pobre e tudo mais é só pra brincar com isso dos ricos indo abusar dos países pobres fazer o que quiser com eles e tal pode crer é parece ótimo minha pressão até caiu a ideia é meio que essa né eu acho a ideia é meio que essa mas agora voltando pro aspecto mais positivo possivelmente Tengu então pois é outro dia eu cometi um erro que é o que eu todos os dias mas o erro que eu que eu cometi é entrar em uma discussão não uma discussão não uma briga mas uma discussão de twitter não mas porra esse é um pior erro de todos é então pois é o one on one assim Tengu não não tô ligado tô ligado tô ligado tô ligado o problema é que tipo por que que eu entrei nessa discussão de twitter na verdade ele é um ele é um um assunto que é meio cíclico sabe tipo são paulo são paulo é feio não é feio falei videogame é arte ou não é isso é um desses assuntos cíclicos que o twitter trata de vez em quando e por que que eu resolvi entrar nessa discussão na verdade o que eu fiz foi pegar um tweet de uma pessoa tirar um screenshot cortar o nome pra ninguém não identificar e postar e comentar em cima inclusive a pessoa depois veio e encontrou e veio pelo menos você tirou pelo menos o cara tirou o meu nome não sei o que eu falei ah tá bom tá ligado não vou engajar com essa pessoa eu vou só falar falar pro vento aqui pras pessoas que me seguem não sei o que por que porque é um assunto que me desrespeito e que é um assunto que ainda é muito cercado de de preconceito e visões deturpadas assim né e politanismo sim sim também que é a questão justamente da não monogamia né então a gente não vai falar de um filme específico ou de uma obra específica eu vou dar algumas recomendações ligadas ao assunto mas é mais pra falar pra ser uma discussão mais sobre comportamento mesmo né porque eu acho que ia comentar algumas vezes e tal mas é tanto eu quanto a Agnes minha esposa a gente é não monogâmico desde 2000 tecnicamente desde 2020 eu acho faz aí uns três anos mais ou menos né eu já já namorei com com outra pessoa estando estando casado ainda a Agnes saiu com outras pessoas estando casados ainda né tive né saí com outras pessoas enfim é um né a gente tem esse está nesse nesse nessa categoria de relacionamento por assim dizer né e e o post original dessa dessa pessoa dizendo que tipo porque ela tava acho que no Tinder né e aí você tem as opções de tipo de relacionamento que você que você tá né e tem lá tipo ah monogamia não monogamia tipo tinha não monogamia não monogamia ética uma coisa assim eu acho que só tem não monogamia ética é né no Tinder é e aí falar ah que é isso monogamia ética agora vai ser o que começou a dar uma zoada assim né mas o que o ético aí quer dizer então pois é é uma das né é é é isso é desrespeitoso sabe é e tipo é preconceituoso e tal né e aí o o lance é é é o que eu falei é justamente isso tipo ainda tem muita muita opinião preconceito é preconceituosas e e e puritanismo né como como a Rafa falou porque realmente né tem aquela até a brincadeira do tipo ah mas eu me transformo num numa velhinha conservadora ai nossa que ódio que é péssimo né é é uma coisa péssima é porque tipo quer dizer então que você só pode só pode seguir uma uma é algo fora da normalidade entre aspas pode uma coisa não pode outra então né a pessoa não tem liberdade de escolher a pessoa tem liberdade sexual mas não tem mas só até o ponto até a segunda página né então e ao mesmo tempo gente dando pitaco no relacionamento dos outros exato né então né então no caso o que seria essa então a gente diz na verdade como não monogamia é meio que um termo guarda-chuva pra vários tipos de relacionamentos não monogâmicos né então que nem você falou se fala muito de relacionamento aberto mas qual a diferença entre um relacionamento aberto e um relacionamento não monogâmico né essa não monogamia ética por exemplo ela tem a ver mais com você se a ética vem do fato de que você tá se comunicando e discutindo com a outra pessoa os termos em que vai acontecer a o lance né então tipo por exemplo quando eu vou sair com outra pessoa fala o parágrafo e fala assim ó pô eu vou sair com pessoa tal não sei o que ela tá bom depois quando eu voltar eu te conto como é que foi não sei o que então tipo é tudo é tudo combinado né é então a gente tem também nesse nesse aspecto é o que a gente chama de não monogamia política que é é uma que até eu tava conversando um pouco sobre isso numa stream que eu fiz até acho que foi no dia que rolou essa discussão no twitter é que a que até perguntou uma galera perguntou assim ah então quer dizer que ser monogâmico é errado aí é na aí você fala assim ah não não sei o que não tem o nosso senso comum acho que diria tipo não 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 tem resposta certa pra isso né pra cada um cada um na visão da não monogamia política é é a menina do monogamia mata é é tipo por quê porque a monogamia ela tá ligada ela é a política ela é uma é uma vertente mais marxista mais ligada à política né e que na visão dela o a monogamia é um ela é inerente é um produto do capitalismo né então a primeira recomendação que eu quero fazer é ler o livro do Engels que é a origem da família propriedade privada e do estado que é um livro em que ele busca desde da origem da das primeiras constituições familiares e tal né é tipo de relacionamentos tribais e tudo mais né e ele vai contando a partir da dos estudos de várias outras pessoas como a monogamia surge como uma 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 ferramenta do capitalismo criada pra pra servir ao patriarcado e ao acúmulo de capital né ou manter tudo ali junto nas mesmas pessoas né manter o né o acúmulo de no caso não o capital como a gente como a gente entende hoje em dia mas sei lá nas formações primitivas a gente tem tipo acúmulo de de gado ou de escravos ou de terras né propriedades né enfim ele fala sobre isso então é uma leitura interessante pra saber pra ver né origens mais históricas com relação a isso então a não monogamia política ela vai mais nessa vertente de enxergar a monogamia como uma criação né em termos resumidos uma criação do capitalismo né então ela é é uma é uma luta pra que efetivamente você você abandone não a ideia a ideia de monogamia mas a ideia de tipo você ser de posse de posse exato né você ser dono de uma pessoa né ou de ter hierarquias de relacionamento né de tipo você ter relacionamentos primários e secundários né então eles tem vários tipos de relacionamentos de organizações relacionais é debaixo do guarda-chuva da 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 não monogamia né que tem desde desde que a gente falou relacionamento aberto tem por exemplo é pra mim eu fui mais exato poliamoroso do que do que não monogâmico né o não monogâmico é o guarda-chuva né poliamor tá ali embaixo sim né o poliamor são mais tipo são relacionamentos que uma pessoa pode ter com mais de uma mas eles são relacionamentos mais românticos mais românticos né né às vezes eles são fechados né você tem um poliamor que é relacionamentos que você tem entre as pessoas eles são tipo eu tenho um relacionamento com o Rafa e um com o Sushi por exemplo e eles são fechados né são dois relacionamentos românticos mas é fechado né pode ser tipo dois casais e não um trisão entendeu exato eu não sou namorado do Sushi sim e fechado no sentido de que eu e o Rafa namoramos o Tengu mas é isso nós não estamos abertos pra sim exato outros relacionamentos fora o nosso esse aqui exemplificado como pode existir um trisão fechado também então não monogamia não necessariamente significa um relacionamento aberto mas um relacionamento aberto estaria debaixo do guarda-chuva não monogamia exato exato né aí você tem coisas como já criando minha fique aqui é é o pessoal falaram no chat que o pessoal da não monogamia política considera relacionamento aberto como monogamia com glitter tem essas opiniões entendeu então né você tem coisas tipo o anarquismo relacional então tipo você tirar completamente hierarquias não tá ligado diretamente ao anarquismo enquanto um movimento político mas pode estar também né então existem várias formas de relacionamento né e eu queria muito que isso não fosse na verdade refazendo a minha frase para mim é muito assustador um pouco perturbador assim chocante o quanto o quanto existe um posicionamento contrário a isso né é é anti realmente falando que é só pouca vergonha e é só chifre com chifre gourmet né as vezes as pessoas falam eu eu entendo de onde vem mais ou menos eu acho porque tá é uma parada muito enraizada nas pessoas sim super muito enraizada sim e quando você quebra esse paradigma cultural da monogamia é no dia a dia é é o chifre é no sei lá o que sim então eu é porque é porque não se amam de verdade é é porque tá faltando alguma coisa no relacionamento nossa que moralismo cristão de bosta sabe sim extremamente então eu sinto que como as pessoas crescem com isso em mente sim quando fala ah não eu procuro no relacionamento que é não monogâmico e tudo mais a pessoa ah só quer trair sem sei lá o que sim 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 tipo mas não seria traição exato isso não se decide sozinho inclusive quando você começa a entender sobre não monogamia você entende que corno não é um xingamento até porque se você for ver num relacionamento monogâmico o corno é a vítima né é mas assim entendeu se você parte do pressuposto que não existe posse num relacionamento né não existe essa relação de exclusividade no relacionamento não existe chifre não existe passa não existe é né e outra coisa que eu acho tudo que eu tô falando aqui gente tô tirando do cu tá é a minha análise política social agora totalmente tirada do meu cu aham é eu acho que parte do motivo que as pessoas agem assim com monogamia que é um tema que não é tabu falar mal no geral aham porque tipo sei lá se uma pessoa é racista homofóbica na internet sim é obviamente ruim fora dos núcleos que isso é aceito aham se você é contra a não monogamia na internet não é um tabu não é as pessoas fazem é como falou fazem elas são elas são descaradamente preconceituosas sim e e é como que eu posso dizer mas elas são elas tipo elas viram o bolsonaro sabe quando se trata esse assunto e elas não percebem a hipocrisia que elas estão sendo sabe inclusive muita muito pessoal eu vejo muito gay fazendo isso exato porque pra mim não faz o menor sentido exato até porque vai ter gay de relacionamento aberto por aí sabe tipo mas é a masculinidade tóxica tem mas é verdade é uma das grandes raízes de várias coisas de pó não bota fé bota fé bota fé bota fé sim tanto que você acabou de falar o que você ia falar não pode pode não o que eu ia falar que tipo foi um quando eu pra você foi uma coisa mais recente né Rafa você é que você se identifica como poliamoroso sim mas não foi recente não 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 tipo quando eu saí do meu último relacionamento lá pra 2020 eu já sabia já sim tipo e acho que eu já sabia há muito tempo eu só tipo não estou nesse relacionamento agora sabe porque eu eu você se conhece né é aquela coisa né sim você se conhece você sabe quem você é sim e eu sabia percebia desde sempre que eu me apaixono por várias pessoas ao mesmo tempo e eu não deixo de amar as pessoas assim sabe sim 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 eu pensei caramba fulano que eu fui apaixonado na faculdade cara eu amo ele até hoje eu amo ele e isso não me impede de amar outra pessoa sabe sim sim e e eu percebia sempre isso de caramba nossa cara eu me apaixonei por fulano caramba que loucura que ódio né você tem até aquela semana que você passa mais apaixonadinha aquele tempo de paixão sim 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 aí o e e aí percebendo isso é em 2020 no próximo relacionamento que eu tive eu já cheguei falando olha eu sou o poliamor né e tudo mais então e foi engraçado porque o o Luca ele ele tipo não pô que legal beleza só que ele não sabia o que que era coitado é muito jovenzinho é o jovem ele foi quando ele entendeu e tudo mais e aí e aí a gente foi abrindo nosso relacionamento aos poucos é uma coisa de ajuste muito exato e pra mim ver o quanto confortável ele se sente em relação a tudo sabe claro e foi tudo muita conversa foi bem bem de boa porque é uma coisa importante de falar que existe uma 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 concepção errada sobre relacionamentos não monogâmicos é que ah não a pessoa não monogâmica ela não sente não sente ciúme sente sim exato sente pra caralho né só que você trabalha o ciúme de outra forma é só que aí você tenta racionalizar as coisas é sim sim é não tipo você ser não monogâmico não te livra de sentir ciúme você vai sentir ciúme só que você vai começar a entender melhor de onde vem o ciúme o que que provoca sabe é isso meio que troca os fiozinhos da sua cabeça assim né com relação a isso e é eu também tipo quando fui me descobrindo né não monogâmico primeiro né como bom cristão ex cristão pelo menos vem um sentimento de culpa muito forte assim né exato porque eu sou errado como assim que absurdo eu sou um cara casado né tenho um relacionamento há quase 20 anos aí e pô como assim eu tô gostando de outra pessoa cara tipo que errado isso que absurdo pô eu sou um um merda sabe eu sou um pedaço de cocô na parede assim porque como assim sabe o que que tem de errado quando na verdade não tem nada de errado exato porque aí aí você vai vai pro pensamento que as outras pessoas tentaram botar na sua cabeça sabe tipo nossa será que está faltando algo no nosso parlamento está faltando algo em mim está faltando então é a maneira como o seu amor funciona sabe e tem os dois amores né é tem mas não só isso mas tem tipo o jeito como o seu amor romântico funciona e o jeito às vezes como a sua a criação sexual funciona também sim sim né e o necessário sempre como o moço já de bem falou é dialogar sempre né no seu relacionamento sim a coisa que a gente fala sempre você falava sempre no linha quente né conversem mas não mas assim pra mim foi um processo longo de adaptação assim meu e da Agnes com relação a isso porque eu tipo sabia mas também não entendia muito bem e pra ela também não entender muito bem a gente foi esse trabalho de ajustar a ciúmes ajustar como enxerga a a a relação né como como funções com as outras pessoas como a gente vai se comunicar entre si quando for rolar alguma coisa é um trabalho né e um trabalho que dá trabalho quem diria né que dá trabalho isso mas precisa ter muita é muita maturidade e muita muita conversa pra realmente ser uma coisa saudável né porque não tem essa coisa de tipo foi engraçado né uma vez eu saí com com uma uma amiga a gente foi tipo um date normal assim a gente ia sair pra almoçar e transar basicamente um date normal um date normal pera vocês é engraçado quando tem um relacionamento tem goebi mas digo quando vai ser um date hétero as pessoas almoçam que loucura elas comem elas não se encontram logo pra transar é não pra comer e comer mas foi na hora do almoço a gente tá com fome deixa os caras almoçar em paz é e é engraçado né porque a gente começou foi lá não sei no restaurante começou a comer aí a gente começou a conversar tipo ah mas se a esposa sabe que você tá aqui ela perguntou pra mim e eu pensando tipo lógico que ela sabe tipo oi como assim não é palhaçada não é bagunça e só depois eu fui pensar tipo não é muito comum muito mais comum ser aquele relacionamento tipo ah aberto pro homem mas pra mulher não né ah existe existe esse tipo nada de coisa o relacionamento tá aberto mas minha namorada não sabe né essa coisa tipo eu pensando não é muito mais comum isso acontecer né e eu acho inclusive eu sempre penso tipo nossa fulano sempre trai namorada fulano sei lá o que essa pessoa ela ela é fora né porque ela tá traindo a confiança de outra pessoa ela não ela não está conversando em relacionamento mas ela é claramente uma pessoa que é não monogâmica e que e que nunca teve na sua cabeça ou na sua na sociedade ao volta dela ferramentas pra entender e dar com isso e aí ela acaba traindo sempre e acabando com a outra pessoa no processo porque acaba sendo não ético sim sim certo e se a gente vivesse numa outra sociedade que discutisse entendesse e aceitasse e não tivesse essa coisa de posse sobre as outras pessoas isso não aconteceria né sim total tem vários animes aí que se fosse não monogâmico resolvia na hora não tinha nem problema novela várias novelas mas aí que tá mas aí o o anime o anime ele vem pra desvirtuar pra trazer pro mal né é verdade é verdade porque aí o anime usa uma não monogamia bíblica né bíblica exato que é que é a formação de Harren ah é que é o homem ter posse de diversas mulheres entendeu sim 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 porque aquelas mulheres não transam com outros homens elas são deles são as concubinas inclusive brigam entre si exato pra ver quem vai ficar com eles exato exato é não e aí tipo e às vezes no anime ele tem uma que é a principal e as outras que são as concubinas é verdade porque que eu digo que é bíblico porque na bíblia os os reis as coisas eram assim sim sim o que é o o que é o rei sábio Salomão Salomão ele é ele tinha ele tinha várias mulheres sabe tinha concubinas Davi devia ter várias mulheres era comum por isso que é é verdade é bíblico relações bíblicas isso ou então a a não monogamia e você cai né caralho então assim pelo menos pra mim foi um um a não monogamia de pirâmide caralho não monogamia é esquema de pirâmide é esquema de pirâmide isso eu garanto e adianto né mas é a partir do momento que rolou as discussões as conversas não sei o que nossa tipo a vida ficou tão mais tranquila né fica mais você para de sentir aquela culpa esquisita e passa só você passa a enxergar as pessoas de maneira diferente até eu acho tipo como pessoas mais não sei não sei dizer só sem sentir só sem sentir mas você passa a enxergar as pessoas de maneira diferente assim enxergar a vida de maneira diferente sem essa coisa pesada de da culpa mesmo eu acho acho que muito isso vem da culpa é é tipo quando você se aceita gay e sai do armário imagino sabe você acaba perdendo essa culpa porque é muito um sentimento de culpa é né muito muito eu espero que hoje em dia seja mais fácil apesar da onda reacionária fortíssima e da onda evangélica fortíssima que assola o país mas é aquilo você sente culpado por ser quem você é você você tipo pô eu queria mudar porra eu sou assim nossa que bosta e eu sou um monstro e aí um momento quando você aceita sai aquilo que você percebe nossa né por quê porque é quem eu sou sabe porra né aí você ouve a música da Lady Gaga e né o Born is Leia porra é isso ela sabia de tudo o tempo todo exato né sim se Deus é perfeito então ele me fez desse jeito até rimou em sua perfeição não mas é aquela I'm beautiful in my way cause God makes no mistakes I'm on the right track baby I was born this way rimou até em português exato não é é então pra fazer outras recomendações a Kake falou é que é falar pra pessoas como como eu e Agnes começamos nisso foi meio que assim inclusive foi por causa da Kake né a culpa dela porque a gente começou a a a obrigado pelo pela raid obrigado obrigado Matheus os jovens fazem assim só hoje em dia tem que gostar de dizer é assim é ninguém mais jovem faz assim agora é só assim mas Matheus vai fazer assim ah é tem que fazer tem que fazer mas a gente não tem tatuagem não tem tatuagem nem apareceria se tivesse mas foi foi por culpa foi por culpa tudo bem resoluto se desculpa foi por culpa da Kake que tá no chat agora aqui no caso né que a gente começou a conversar a gente conheceu ela já era ouvinte do 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 podcast e tal e a gente começou a conversar e tipo entrou nesse papo de ah tipo eu já tinha conversado com a Agnes antes sobre talvez sair contra as pessoas mas tipo nunca tinha ido muito pra frente e aí colou essa conversa com a Kake eu tava meio tipo já meio tipo na dela assim e pá e ela tava tipo assim na minha e pá também e eu falei ela falou tipo ah eu pegaria você eu falei ah é você tá maluca primeiro você tá você tomou né tá sob efeito de tóxicos você tá bêbada não ela falou não que é isso mesmo ah não sei já conversei isso em algum momento com a Agnes e vou levar ver o que ela acha a respeito e aí foi meio que ok só que meio que acabou desenvolvendo de um lance só de se pegar pra um lance mais romântico também então foi meio que as coisas foram acontecendo um pouco rápido então foi meio que tipo teve uma dificuldade da nossa parte de tipo meio que pera mas o que que tá acontecendo na real assim é uma coisa só realmente de se pegar é uma coisa é uma coisa romântica ou não e tipo sim beleza mas aí tá como vai como vai funcionar porque a pessoa não monogâmica ela tem que ter um domínio muito grande de Excel né porque ela tem que gerenciar é é agenda porque tipo ah pô sair com outra pessoa mas pô só sair quando né tipo é aquilo do tempo de qualidade né gerenciar o tempo de qualidade o Clock Tower você tá muito desrespeitoso cara sério já não é não é a primeira vez não que eu tô vendo porra é Tengu oi me parece muito trabalhoso não é trabalhoso é sim eu não vou dizer que não é não né porque eu e a Thalissa a gente quase não tem tempo pra nós dois exato quem dirá pra outro cara é por isso que hoje eu posso até sair contra as pessoas mas eu não tenho vontade de voltar a namorar contra a pessoa porque eu sei que eu não vou conseguir dar esse tempo tipo eu não vou conseguir dedicar o tempo a ah ok já foi obrigado é o tempo a energia né pra esse tipo de pessoa pra esse tipo de relacionamento né então tipo cara melhor não não é o momento agora entendeu posso sair com as pessoas sair várias vezes com a mesma pessoa até mas eu não não é o momento tá ligado porque dá trabalhos é porque tipo é um é um é tipo você dedicar o seu tempo não é que tipo também a gente fala é trabalho mas é tipo ai meu Deus que sofrimento eu ter que dedicar o meu tempo a uma pessoa não é não é ruim mas tipo você não quer quando você quer passar um tempo com uma pessoa você quer passar um tempo de qualidade né que nem falou tipo pô é sacanagem é uma das negócios do amor é sacanagem pô não ter eu falar que eu vou eu prometer um tempo que eu não posso dar que eu não tenho pra dar então tipo né pô vamos ficar num bagulho de sair de vez em quando se ver e é beleza entendeu um namoro é um bagulho mais muito mais complexo que exige outra outra dinâmica outra energia né mas sim dá trabalho porque você quer é é gerenciar você quer se relacionar com as pessoas então você quer dar o seu melhor pras pessoas o o dmzf eu entendi na verdade a pergunta do Brownler é não é uma pessoa que esteja num relacionamento entendeu é uma pessoa solteira mas que se considera monogâmica mas que ao usar o Tinder fica com mais de uma pessoa ao mesmo tempo fica mais de uma pessoa por semana é poligâmica que eu acho que não porque porque tem a ver com relacionamento sabe primeiro que tem uma tem uma questão de terminologia né poligamia é diferente de poliamor poligamia é o homem casado com várias mulheres necessariamente é então a gente não se usa poligamia é pra não são termos intercambiáveis né mas se a pessoa se considera monogâmica se ela está num relacionamento monogâmico e sai com outras pessoas no Tinder não a pessoa está solteira a solteira é a pessoa ela se considera monogâmica ela está no Tinder mas no Tinder ela está saindo com várias pessoas ao mesmo tempo se ela não tem um relacionamento exatamente tem a ver com relacionamento e não com sair pra conhecer pessoas transar até porque eu acho que tem um tabu muito grande sobre transar sabe sobre conhecer sim, é, bastante exato sim, sim, sim transar é um abraço só que muito longo e muito apertado exato é um abraço bíblico isso né, você então o nome de ser só solteiro só solteiro é, não tem não tem não tem nada muito assim inclusive poligamia é crime no Brasil ah é, né é, né você não pode casar com mais de uma pessoa é então não sei se mais alguma coisa que eu queria falar mas enquanto se não tiver mais nada pra falar que eu não me lembro agora eu queria dar então algumas recomendações a primeira é do livro que eu já tinha falado e de alguns canais que falam sobre o assunto que é legal pra quem tem curiosidade pra quem quer quem quer tipo conhecer mais conhecer mais é, é às vezes, né quer tem tem dúvidas ou tem de repente está se questionando se se é o seu lance ou não né tem o livro então tem uma uma criadora de conteúdo que chama que está principalmente no no Instagram até que é a Mayumi Sato que ela tem um TED Talk interessante sobre não monogamia e e faz conteúdo o lance dela produzir conteúdo sobre não monogamia desmistificando vários vários aspectos dela né então ela está no no Instagram né é a arroba dela é opamayumi m-a-m-a-y-u-m-i tem conteúdos bem interessantes a respeito disso eu achei que você falava uma coisa não né então tem isso em português tá ela é brasileira é ah legal é conteúdo em português tem uma outra que também é no 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 Instagram que é rc não mono na nao mono né é verdade a Mayumi tem um podcast é que chama vida não mono ok que bem lembrou no chat que são capítulos bem curtinhos tipo 8, 10 minutos falando sobre aspectos diferentes sobre não monogamia também é bem interessante o Elias recomendou o livro o desafio poliamoroso ah esse eu não não conheço então fica aí é tem esse rc não mono que é de reflexões e conexões não mono que é sobre eles organizam piqueniques não mono de novo pra discutir pra enfim pra formar um partido político basicamente né e aí esse também é brasileiro dos gringos tem o poliamfem que é um é um cara muito simpático que fala especificamente sobre poliamor né que ele fala que ele é casado com uma mulher e namora outra outra moça e a esposa dele namora com outro cara falou sobre como funciona é o amor livre né a dinâmica né como que é como que funciona ciúmes nessa 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 dinâmica e é bem bom de 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 acompanhar é bem é bem tipo é bem divertidinho né bem engraçadinho bem interessante eu acho que essas quatro quatro recomendações são legais pra quem tem curiosidade a respeito né tanto é por um aspecto mais político tem o livro do Engels né que vai dar uma base antropológica e eu não tô falando que o livro do Engels é a bíblia né é é um ponto de partida né é um ponto de partida pelo menos antropológico né é uma visão mais científica por assim dizer do negócio antropológica mesmo né e esses canais da 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 poliemfem que são muito legais e muito informativos e muito good vibes né a respeito disso e eu acho que mesmo que não seja um interesse direto ou imediato eu acho que é o mundo seria mais legal se as pessoas se informassem mais a respeito de outros tipos de relacionamentos que não são o monogame tradicional que a gente tem hoje em dia né eu vi no twitter hum uma imagem nada bem como essa assim não não uma imagem que era boa que era tipo lembra quando a gente achava que as pessoas eram ignorantes porque elas não tinham acesso a informação ah mas de certa forma as pessoas não tem acesso a a informação as vezes porque elas não sabem que existe aquela informação é muito da desinformação que as pessoas tem hoje em dia é porque elas não sabem que que tá lá não tem acesso ao acesso a informação entendeu que a imagem quis dizer no twitter que tipo é fácil você pelo menos tentar procurar se informar sobre as coisas hoje em dia mas não tem nada do que eu tô falando é só porque era engraçada a imagem é assim mas é assim busca conhecimento né já dizia o ET Bilu o ET Bilu busca conhecimento porque diga nada a gente foi na fãs de 16 continuou tem um moço que usou a palavra que ele falou de morrer pra pessoa busca conhecimento busca conhecimento eu falei não caralho o ET Bilu foda foda mas assim porque é muito difícil lidar com gente preconceituosa imoralista é você sente que a civilização tá atrasada assim né e é muito triste é muito triste inclusive tipo porque pensando assim é uma coisa tão tão íntima e por que que tem gente atacando uns aos outros por causa disso assim metendo bem dele na vida dos outros é sabe e é uma coisa que é que é teoricamente é uma coisa boa né você tá meio que entre aspas pensando numa coisa mais livre mais menos com regras né e porra todo mundo sofre tanto com é com ciúme com traição né uma coisa tão ruim e e e a gente tá buscando formas de meio que eliminar isso né de se livrar disso não pode eu cresci com a culpa minha vida inteira é e aí a outra pessoa não tem culpa que absurdo eu tenho culpa aquela pessoa tem que ter tem que se sentir culpa também é pois é né é isso deveria sentir vergonha que não está sentindo culpa é aquele negócio do velho que tipo que absurdo que ele não tá sofrendo do jeito que eu sofri é a vida desse jovem é muito fácil total total né então né busca em conhecimento gostoso demais e esse é esse é o esse é essa é a minha palestra a nossa palestra sobre não monogamia e gente eu encerro aqui como muitas pessoas perguntaram no chat isso chama não monogâmico sou monogâmico monogâmico monogonâmico eu sou a pessoa mais básica e padrão da mesa aqui gente que isso é baunilha baunilha assim o sushi é o único hétero da jogabilidade a gente quando a gente fez o lá o BDSM test os mais baunilha foram o Rafa o Rafa e o assim o Rafa ele deve mentir nos negócios não mas é porque o BDSM eu não gosto de BDSM eu não gosto de apanhar de bater de xixi cocô mas não é só isso também caralho não mas o meu lá não deu vanilo o meu deu sei lá 91% não monogâmico sempre ficar em primeira ah bom isso tem isso né eu sou da maior segundo o chat eu sou da maior minoria o careca exato assim eu sou o único careca da mesa que você saiba mas o que eu ia falar mesmo só ia pedir respeito é só isso que eu queria dizer porque teve umas pessoas aqui no chat que eu não vou falar que é escrota na vida real ou qualquer coisa do tipo assim mas quando chega como a gente abordou aqui hoje sobre isso quando é esse assunto as pessoas acham que é tudo bem ser escrota tudo bem desrespeitar desrespeitar a opinião da outra pessoa ou qualquer coisa do tipo achar que ela tá de sacanagem porque tem que parar pra pensar gente quando o Tengu vem aqui se abre falando isso sobre ele pra de uma forma trazer essa discussão pra vocês pra vocês analisarem coisas do dia a dia de vocês e talvez é uma coisa que vocês estão remoendo e pensa putz é verdade eu vou ler pesquisar sobre isso e ver se realmente eu me encaixo nisso porque as vezes é as vezes não é sim sim mas a parada é trazer esse assunto vamos falar sobre isso vamos a gente entender os nossos sentimentos com base nisso e tal mas quando você vem a que fala a pessoa que fala que é não monogâmica só quer trair de sacanagem você tá desrespeitando não só o Tengu mas com a Agnes por exemplo achando que é tudo uma palhaçada é tudo de sacanagem o relacionamento de 20 anos ele é de foda-se o relacionamento de 20 anos não teve uma conversa não tem o respeito não tem nada disso é tudo na palhaçada então é desrespeitoso pra caralho é muito desrespeitoso e não só com uma pessoa sabe com todo mundo com todos envolvidos é sim e eu só queria pedir isso sabe quando vocês verem alguém falando discutindo sobre esse tipo de coisa em vez de chegar dando risada apontando o dedo que é coisa do tipo ouve a pessoa primeiro querendo fazer piada em cima da pessoa sabe humilhar né e tipo de novo as vezes é algo que não tem nada a ver com você tipo o exemplo que o Tengu deu mais cedo hipotético faz de conta que nós três aqui estamos num relacionamento e um relacionamento aberto o problema é nosso porque isso começa de um acordo comum um relacionamento sério não monogâmico ele não vai ser o relacionamento se as duas ou mais pessoas não tiveram de acordo sim claro é uma situação imposta é uma coisa é consentimento eu falei imposta mas na verdade é um acordo sim sim então se está todo mundo ali de acordo com o que foi acordado qual que é o problema quem é você para ficar falando do relacionamento dos outros já diz o ditado em briga de marido e marido marido e mulher mulher não se mete a colher exato essa é a nova versão é a nova versão não se mete o spork isso é spork 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 é um pum 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 é mas gente para encerrar o fora da caixa eu vou falar bem bem brevemente aqui briga de marido e mulher não se mete a mulher caralho excelente excelente obrigado eu vou falar de algo muito na moda algo que as pessoas adoram ouvir sobre algo que nem foi um meme de certa forma pejorativo black mirror isso é muito black mirror lembra quando tinha a primeira segunda temporada de black mirror e as pessoas falavam porra black mirror que série né foda pra caralho que faz pensar as três primeiras temporadas são realmente muito boas a do retorno é legalzinho é porque a terceira é do retorno é porque são duas temporadas e um filme aí a terceira temporada já é netflix é a terceira é a que tem do é a que tem as estrelinhas de dar nota e ranking pras pessoas ah então essa é uma boa temporada é do retorno porque a gente fala uma antologia são vários filmes né ou curtas ou até filmes mesmo de de que estão científicas é mas de vários diretores com histórias diferentes com várias histórias e visões diferentes é assim que todas tem então é aí que tá a princípio o roteiro era majoritariamente do charles booker é charlie booker charlie booker ele que criou a série e eu posso estar errado a maioria ou todos os roteiros das primeiras temporadas é dele a direção vai mudando o cara era bom hein é mas eu imagino que depois foi abrindo pra mais pessoas escreverem mesmo talvez até mesmo na terceira temporada já não é tudo dele eu acho que Sam Sam eu acho que é quarta já é não é terceira é terceira é porque tipo eu eu acho que eu diria que é quarta mas será então agora é a sexta essa que eu vou falar agora é a sexta Rafa essa é a sexta temporada então eu parei na última temporada que era tipo que todo mundo achava que era bom é na terceira mesmo nossa minha cabeça tava mais pra frente não então é e eu lembro que eu vi e eu vi San Julio Pereira é um bom episódio é então eu acho que eu parei na terceira temporada e não vi o resto é e a quinta temporada só tem três episódios por enquanto ou não não a quinta agora a gente já tá na sexta eles vão colocar retroativamente é Black Mirror certo é muito Black Mirror é muito Black Mirror a quinta temporada só teve três episódios todos bem ruinzinhos assim eu não vi assim eu só vi dois dos três eu não vi a da Miley Cyrus eu acho que fala que é péssimo dizem que é o pior episódio Black Mirror já feito e os dois que eu vi eu já não gostei então eu não vi não quis nem ver da da Miley Cyrus mas depois de muitos anos sei lá uns três anos eu acho sem Black Mirror é surgiu do nada pelo menos pra mim não sabia que foi anunciada nem nada do tipo a sexta temporada ela tem cinco episódios com duração variada sei lá entre cinquenta minutos e uma hora e vinte a sexta é a sexta tem um episódio que literalmente é um filme é uma hora e vinte de um episódio e lançou tudo de uma vez só e lançou tudo de uma vez só e eu tô curtindo os três episódios que eu vi eu vi os três primeiros eu curti porque tá uma pegada bem diferente ela não tá mais essa parada de ficção científica de extrapolar o absurdo da tecnologia que meio que era e chegou a ficar um ponto meio cômico até virou piada nossa isso é muito Black Mirror e assim e no final no final tem muito episódio Black Mirror que ficou bem abaixo da realidade a realidade quando ela veio ela foi muito pior é e os três episódios que eu vi principalmente os dois primeiros episódios tem uma pegada muito mais de não necessariamente extrapolar ou discutir mas falar sobre televisão a gente assistir coisas não só televisão mas streaming filme coisas com a tv mesa cast o terceiro episódio que eu acho que é o mais elogiado no geral que é que tem o cara do Breaking Bad o Pinkman lá eu esqueci o nome do ator ele não tem muito a ver nada com disso assim no geral de tv ou coisa do tipo mas eu acho curioso que os dois primeiros tem um bocado Laron Paul obrigado Fabio o Laron Paul não era o moço que era amigo do Walter Wright é é é o Pinkman ok tá desculpa eu dei uma viajada é o primeiro episódio principalmente ele é é aquela parada sabe do do realismo capitalista que você discute você critica o capitalismo mas eles transformam isso em mercadoria de uma forma que as pessoas vão ver e falar ahaha nossa é verdade e ignorar pro resto da vida e continuar seguindo como se nada tivesse acontecido sim sim esse episódio é isso esse episódio critica Netflix dentro da Netflix porque a Netflix sabe que essa crítica vai passar vai passar batida sim e mesmo que as pessoas ou ouçam a crítica e falam realmente na Netflix é um problema as pessoas vão continuar assistindo porque é o que é o que a gente faz né é o que a gente tem a gente tá no meio que a gente tá e é isso aí é porque esse episódio eu vou falar mais mais a fundo desse episódio que ele é quase cômico é quase episódio de comédia às vezes assim esse primeiro episódio que ele é o seguinte é que eu acho que a John é uma escrota uma parada assim ou não do episódio que é eu trabalho no escritório eu sou lá né esse personagem da história eu trabalho nesse escritório se der algo ruim no trabalho eu vou ter que demitir uma pessoa porque performance e coisas e absolutamente uma gerente num setor uma parada assim é então vai lá putz desculpa né mas vou ter que demitir você eu já sou o último dia no trabalho e tudo mais a pessoa não mas isso é um absurdo ah mas vem de cima né aí tem toda essa que é uma experiência horrível né você demitir uma pessoa e vem de cima não é você que decide isso então tem esse momento awkward ali segue a vida aí durante o dia é eu tava começando a falar de mim mas falando da personagem vamos voltar é só a personagem aí a personagem ela recebe mensagem de um ex de sei lá quantos anos atrás que o ex quer jantar conversar com ela aí ela tem um momento que ela vai na terapia aí ela fala do ex aí fala do relacionamento atual aí fala do trabalho aí beleza passa o dia dela ela chega em casa vai jantar com o marido essa pessoa é casada e vamos assistir uma Netflix aqui enquanto a gente janta é é é não é é alguma coisa com morango é straw flicks uma coisa assim strawberry flicks é e quando eles vão ver tem uma série que chama joão é péssima que é o nome dela e essa personagem ela tem tipo umas mechinhas brancas tipo a vampira da X-Men cabelo preto só com mechinha branca com o cabelo dividido ao meio e só uma mechinha na frente a personagem tem o mesmo nome e tem o cabelo dela sei aí eles ficam porra como assim clica de curiosidade pra dar play é o dia dela é o exato dia que a gente assistiu até agora ela acordando tomando café da manhã fazendo careta pra comida que o marido faz e vai pro trabalho e demite a pessoa só que alguém interpretando ela e o dia dela nem acabou e tá uma série falando do dia dela que é quem que interpreta ela ai caralho qual que é a nome da atriz esqueci o nome da atriz o que que ela fez ela Antônio Bandeiras filme de ação do Antônio Bandeiras Zorro Catherine Zeta-Jones exatamente muito obrigado não peraí ou Salma Hayek Salma Hayek mas o do Zorro é a Catherine Zeta-Jones é eu pensei errado perdão ai a Salma Hayek interpreta ela ai ela fica por que que a Salma Hayek tá me interpretando tipo o dia que eu acabei de só que é tudo mais exagerado porque é uma série de TV então a demissão não tem essa parada tipo ai não é culpa minha não é tipo ela é escrota é a chefe que arrasca e demite a pessoa e tira sarro da pessoa que foi demitida ai o ela no no na terapia ela é mais escrota e fala mal das pessoas da vida dela ai nisso a série vai cortando pra todas as pessoas do dia de convívio dela o ex dela a pessoa do trabalho viu essa série e tipo nossa vamos assistir ela parece a pessoa da nossa vida ai eu começo a achar que a série é ela de verdade a série é ela de verdade nossa ela não é escrota né e tudo mais ai na série que ela tá assistindo da vida dela tem a segunda camada hum de que tem uma série sobre a série dentro da série pode crer pode crer e tem esse multinível de coisas acontecendo então o episódio é sobre isso de peraí tem uma série sobre minha vida e dentro dessa série tem a série da série e é né infinito de uma coisa dentro da outra e o episódio é sobre ela tentando lidar com a vida dela que tá sendo arruinada por causa disso e ela tentar processar a Netflix e não pode ai você descobre que o que? a série ela sai tão rápido porque aí há hum olha aí olha aí ela por causa do celular computador e as coisas da nossa vida sabe tudo que ela tá falando então pega os diálogos das coisas do contexto do acontecimento disso e é a série é escrita por Iá e não é a Salma Hayek que interpreta ela na verdade é um modelo 3D ultra realista dela então nem é a Salma Hayek que tá interpretando ela hum que a Salma Hayek só vendeu a imagem dela pra ser usada é um deep fake é exatamente é tipo um deep fake aí é a história vai crescendo e crescendo só que de uma forma meio engraçada hum assim você pode parar e pensar nossa que futuro distópico horrível mas é feito de uma maneira engraçada assim gente pra fechar pra botar Matheus Bartello que é um episódio de comédia hum tem o Michael Cera uau nada sério tem o Michael Cera uau mas ele tem que usar um talquinho né então pra ajudar exatamente então eu achei um episódio divertido hum não é incrível não vou falar que é os melhores episódios do Black Mirror mas é divertido é um episódio engraçado divertido a resolução foi satisfatória e no mínimo interessante né porque parece que na temporada anterior nem era interessante as coisas não não e eu achei legal aí o segundo episódio qual que é o segundo episódio meu Deus do céu cagadena na igreja esse é o primeiro episódio que eu falei tem a cagadena na igreja o segundo episódio eu esqueci se o chat conseguir me lembrar enquanto eu falo que o segundo episódio também tinha essa parada de usar o documentário é verdade a pessoa o pessoal quer fazer um documentário sobre um caso de crime real que aconteceu e o episódio é sobre a criação desse documentário e o documentário foi vendido pra Strawberry Flicks que é a mesma empresa de streaming claro que é Streamberry Streamberry obrigado que de novo é um episódio que ele esse primeiro extrapola mais sobre a tecnologia falando coisa de ah de fake coisas do tipo o celular tá ouvindo o que a gente tá falando e coisa e tal esse segundo não tem nada disso é só tipo um casal vai pra cidade natal do cara que é no interior da Escócia aí ela lá descobre que tem um caso de um assassinato famoso na cidade e eles são estudantes de cinema e ela pensa putz vamos fazer um documentário sobre esse caso que aconteceu aqui na sua cidade que é um caso tão particular daqui que não soltou da bolha da região acho que tem potencial tá fazendo sucesso esse negócio do documentário de crime e tal e não extrapola nada de ficção científica esse episódio é só sobre isso só sobre a produção desse documentário e as consequências da produção desse documentário parece interessante e é um episódio muito legal esse é o que tem uma hora e vinte não o que tem uma hora e vinte é o terceiro que eu vi mas ó de novo antes de eu passar de novo essa temática de filmagem de produção cinematográfica e coisas do tipo streaming streaming que eles vendem o documentário pra essa Netflix não é Barry Streamberry 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 é um bom nome é sonoro é boa ideia e o terceiro episódio que eu acho que é o mais elogiado no geral ele ele é um bom episódio mas eu acho que eu esperava mais pela maneira que as pessoas falavam que ele era o melhor episódio a expectativa exatamente é que ele é eu vou entregar um pedacinho da trama aqui mas não é a trama toda obviamente que ele faz uma é como se fosse uma realidade alternativa do nosso mundo onde no período da corrida espacial acho que nos anos 60 pra não dar a entender mais ou menos assim do episódio é em um talvez a primeira estação espacial colocada no espaço pelo menos sei lá dos Estados Unidos tem duas pessoas nessa estação espacial dois astronautas é que eles vão fazer uma essa 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 jornada no espaço acho que por 3 ou 4 anos acho que 4 anos só que quando enviaram essas pessoas pro espaço fizeram a corrida espacial foi nos anos 70 o que na minha cabeça era um pouco mais cedo então talvez nos anos 70 é que parece mais antigo do que nos anos 70 o episódio de qualquer forma quando enviaram essas duas pessoas pro espaço fizeram réplicas perfeitas robóticas tipo um androide dessas pessoas pra ficar na terra certo e essas pessoas lá na estação espacial 50 pra 70 ah tá ok 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 aí na estação espacial eu vou falar o pouso na lua foi em 69 que eu sempre lembro porque é 69 aí na estação espacial esses caras tem uma caminha onde eles dormem que quando eles vão pra ela a consciência deles sai do corpo verdadeiro deles pro androide então eles conseguem estar presente na terra através desse androide vivendo a vida deles com a família deles e tudo mais aí a história é sobre essa situação essas duas pessoas são esses dois caras são só esses dois caras na estação espacial fazendo tudo cuidando de toda a jornada que eles estão fazendo intercalando entre jornada espacial e com as nossas famílias e aí talvez seja um pouquinho de spoiler se você não quer absolutamente nada isso acontece tipo nos primeiros 15, 10 minutos do episódio é bem rápido isso um deles é... destrói o androide dele na... na terra na terra então ele não tem mais como acessar a terra ele fica preso a jornada espacial dele pelo resto dos outros acho que faltam 3 anos a jornada só teve isso lá um ano então ele tá sozinho porque o pessoal esses dois eles passam mais tempo na terra do que na estação espacial mesmo a consciência deles eles só acordam a cada sei lá uma vez por semana pra fazer exercício pro corpo não definhar e pra fazer tipo checagem ver se tá tudo bem nos aparelhos e tudo mais se tem uma hermegência tipo se danificou algo na nave eles tem um relógio que avisa vão correndo e sentam na cadeirinha que faz a consciência deles voltarem pro corpo deles e tal então o cara ia ficar lá sozinho ele só ia encontrar o outro cara por uma hora por semana então o episódio é sobre isso é sobre o cara ficando maluco sozinho no espaço e como que consequências através dessa tecnologia de consciência pra onde que isso vai esse episódio é bem Black Mirror esse é mais Black Mirror mas ele não extrapola o nosso futuro ele é só ficção científica é ok é porque Black Mirror normalmente é essa brincadeira de extrapolar mas ainda tentar ser real isso aqui é total loucura ficção científica pura eu acho acho legal sabia porque o Black Mirror ele foi por um tempo assim o além da imaginação da nossa época sabe é então essa temporada eu tô curtindo do que eu vi parece que os dois últimos episódios que os dois que eu não vi falaram que eles são os dois mais fracos mas dos três primeiros pelo menos eu gostei eu achei os três episódios divertidos interessantes de assistir mas eles perderam essa parada de vamos extrapolar e fazer uma crítica social foda não é vamos fazer só uma ficção científica ponto ok isso é muito bom é assim assim por que por que porque nas últimas temporadas tava ficando tava forçado exato tava forçado é que eu ouvi dizer né ouvi dizer não assisti é e então eu curti tipo perdeu o que Black Mirror o que fazia Black Mirror ser Black Mirror perdeu mas tá melhor que as últimas duas temporadas então eu acho que ele tá ganhando tá vencendo porque eu não gosto de Bandernet eu não gosto da quinta temporada e da quarta eu não consigo lembrar de nada que aconteceu na quarta então nossa e olha que foi ontem né não é a terceira temporada é boa a terceira temporada tem muitos episódios bons eu acho que eu acho que da quarta temporada que tem um museu eu acho que esse é o melhor episódio da quarta temporada se ele for da quarta o Fábio perguntou um negócio que eu você viu esse 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 seriado Silo não vi eu vi muita gente falando bem mas eu nem sei do que se trata mas eu quero assistir mas eu gosto de assistir as coisas assim sabendo do que se trata então eu tô querendo assistir também vamos tentar assistir o próximo fora da caixa assistir é falaram que o museu da quarta sim então o museu é o melhor episódio da quarta e na época eu acho que foi o único que eu gostei da quarta temporada foi o museu é então perdeu mas ganhou olha só que delícia é uma troca né gente troca justa a vida é um troca troca gigante mas se você por algum motivo tava com com preconceito tipo ah putz né black mirror as últimas temporadas não foram muito boas e tal não vou assistir a sexta mas gosta de ficção científica eu recomendo porque são histórias de ficção científica legais pelo menos os três primeiros que foi que eu assisti maneiro maneirinho muito bom é isso você viu que tem uma uma coruja solta possuindo o corpo das pessoas nunca ouvi falar e esse foi o fora da caixa gente pois é conseguimos fazer o fora da caixa que gostoso não é foi muito bom esse fora da caixa eu assim caótico daquele gosto daquele jeitinho especial que só a gente faz exato mas é o nosso é o nosso é o nosso jeitinho especial fora da caixa fora da caixa vai ó porra foda fora da caixinha foda e é isso gente então até a próxima como é que encerra isso aqui acho que só fala tchau será eu não lembro enquanto eu não saio para a próxima caixa ah isso aí porra eu sou o Eduardo Sushi eu sou o Rafael Quina eu sou o Tengu tchau respeitem ao próximo pelo amor de Deus isso Jesus Cristo Jesus Cristo falou isso inclusive porra fala aí no chat para quem que a gente manda a raid posta o nome do canal tchau beijo tchau o que que é isso aqui ai a gente esqueceu de agradecer os subs obrigado a todos os subs obrigado sub muito obrigado a todo mundo hoje teve muito sub e a gente não sabe mexer direito nas coisas tchau mas muito obrigado viu e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma